o salve galera salsicha detonado games nara hoje voltando com mais um vídeo aqui mostrando a biblioteca do nosso querido mega drive e hoje é o dia do jogo de aventuras de batman robin só vamos aí lembrando se você é novo por aqui gosta de conteúdo considere se inscrever no canal e ative o sininho para estar recebendo os próximos vídeos aí do canal aqui deixe nos comentários se chegaram a jogar isso na época esse aqui eu não joguei no mega drive vamos tá conhecendo aí junto com quem não jogou só vamos aí as aventuras de batman robin start é que é um joguinho de fazer um joguinho beat up bem level 1 feliz aniversário para mim toma porrada mano só fica velho, toma go, go show sai daí nojento ai caramba caramba ai caramba morri não ainda não, tamo vivo vai dar esse, seu louco vai dar uma vida e morrem e vamos morrer e morrem game over vamos aqui mais uma, mais um crédito aqui e tá chegando o primeiro boss, vamos ver se a gente consegue e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não há mais, Henny. Caraca, mano, olha o tanto de boneco aqui, velho. E... Morri. Sim, morreu. Game over. Isso aí, galera. Então, esse aí foi para conhecer o game, as aventuras de Batman, Robin. Beat up legalzinho. Espero que vocês tenham curtido. Se eu não joguei na época, primeira vez que eu jogo. Deixa nos comentários aí se vocês chegaram a jogar, zerar esse game aí. Vocês curtiram? Deixa o joinha aí. Lembrando que ainda é inscrito, considere se inscrever no canal. Ative o sininho aí, ó. Para estar recebendo os próximos vídeos aí do nosso querido Megão aí, ó. Vou ficando por aqui. Deus abençoe o dia de todos. Valeu. Tchau.